A equipe do GPMOR, grupo especializado em prevenção motorizada ostensiva rápida em ação preventiva contra o tráfico de drogas, prendeu na noite de domingo um homem na rua Sebastiana Maria de Jesus, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Júlio César de Souza Coelho, de 26 anos, morador do córrego Boa Vista, na Porta Elinha, foi abordado pelos policiais após ser visto saindo de um terreno baldio, em posse de uma arma branca. Ao ser revistado pela PM, foi encontrado na cintura dele uma barra de aproximadamente um quilo de uma substância semelhante à maconha. A gente estava fazendo uma operação antidrogas no bairro Nossa Senhora Aparecida e patrulhando na rua Sebastiana Maria de Jesus, nós deparamos com um cidadão saindo de um local vago, onde se encontra um matagal, né? E ele estava portando uma faca na mão. Ao avistarmos ele, a guarnição fez a abordagem e, na hora da busca, encontramos, além da faca que ele portava na mão, uma barra de maconha. Paramos e puxamos o prontuário, ele não tem prontuário, o cidadão é o Júlio César, segundo ele, ele mora na Portelinha, no córrego Boa Vista, e ele não mora na Aparecida, mas, segundo ele, ele afirmou que a droga era dele, a substância semelhante à maconha, né? E ele estava ali porque ali era o ponto de venda dele. A equipe do GP Mora, acompanhada de outra equipe de policiais, realizou ainda uma vistoria no terreno, encontrando mais dois pinos de substância semelhante à cocaína. Após diligências, nós fomos até o local onde ele, segundo ele, retirou a substância semelhante à maconha, e conseguimos encontrar mais dois pinos de substância semelhante à cocaína. Correto? Trouxemos ele para a delegacia para poder explicar ao delegado o motivo dele estar com essa substância semelhante à cocaína e à maconha. O rapaz foi encaminhado para a delegacia de polícia civil de Caratinga. Segundo o advogado do suspeito, ele estaria com a droga para consumo próprio, pois é usuário. Essa droga era para consumo próprio e, geralmente, o que ele fala, e o que geralmente acontece, é a quantidade expressiva de droga prendida, é porque, para evitar de ficar indo às bocas de fumo, indo aos locais comprar diariamente, vai se comprar uma quantidade maior para fazer o uso por mais tempo. Ele é primário de bons antecedentes e nós vamos provar, e já tentar, a partir de agora, mostrar que ele é apenas usuário.